Abre as portas do seu coração, agradece Abre as portas da imaginação Sente o ar e sente o calor do sol Agradece por tudo que vibra e vibra e vibra A que sempre está sorrindo mesmo quando choras São águas de cura Águas que curam Vibra Amor Vibra Vibra Abre os olhos, deixe-se ver Abre os olhos, deixe-se ver Somos as crias da mãe natureza Somos irmãs e irmãos Nessa dança cósmica Dança cósmica Vibra Vibra Dança Vibra Dança Vibra Dança Agradece 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 Obrigado.